Boa noite meus amigos, estamos dando um passeio aqui na feira da Argentina Nesse sábado aqui já próximo do Natal Ali está meus amigos aqui que vem de longe Aqui está Adelvo, advogado e dono de oficina de moto lá em Carina Lá no Sergipe, Nordeste Brasileiro Ali está seu José Joaquim, pai dele Esse cabra aqui eu achei ele de amigo Você vê como é que a gente acha amizade Peguei o telefone da oficina de moto dele lá em Carina Aí liguei para ele e ficamos amigos já de uns longos anos Olha aqui como é que está a feira Olha aí, restaurante para todo canto Vendo de azeitona, óleo de oliva Olha aqui para vocês verem contar Aqui é churrascaria e tudo, muita gente Dá uma olhada aqui, vou virar a câmera aqui A feirinha aqui está um luxo, parece que é tudo novo Aí aqui ela vira a esquina, bem uma longa, ficou muito mais grande do que era Valeu, boa noite Manda aí Olha aí E aí E aí